o pessoal tô aqui no início do vídeo para pedir para vocês deixarem o link aqui que é muito importante para a série poder continuar me frato todo dia tá saindo vídeo todo dia mas para ter mais aí então deixa o seu like aí que é importante são dois vídeos todos os dias aqui no canal saiu um vídeo mais cedo então vai lá assistir se você não assistiu ainda e deixa o seu like nesse vídeo se você não for inscrito se inscreve aí ativa o sininho lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash o link tá na descrição vai lá cria sua conta e me segue se você não me segue ainda fechou e se você vai pelo celular baixa o aplicativo e cria conta lá e também segue tá ok e gente eu tenho um desafio para vocês o desafio vocês comentarem quanto é 10 mais dois quem acertar eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e se você tá gostando da série comenta hashtag vampiro fechou então galera vamos para o vídeo que tá muito da hora vamos que vamos e aí o pimpolha agora que a gente encontrou o laboratório lá olha não sai espalhando para ninguém não vamos deixar entre a gente tá porque eu vou espalhar para quem já conheço você e o anjo eu juro que ó mas não fala para o anjo fica como se não soubesse nada sabendo de nada porque se ele descobrir que a gente sabe isso vai ferrar para nós dois entendeu mesmo que você seja a queridinha dele que ele pense que você gosta dele sempre que você gosta de mim é claro né somos um casal mas ele vai ficar bravinho entendeu aí entendeu tá ok tá ok tá ok mesmo tem certeza tá okzão ok ó mas ok nada não não dá o sangue aí eu tô com cedo então o sangue vai ser só para mim não tô 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 gordo não mas pera seguinte vamos tirar uma cerveja postar aqui no instagram já que a gente é o casal primeiro sangue ai ó o amor tem que ser assim lindo quando você dá sangue para o outro entendeu ai não quero não tudo isso não gosto desse não essas balinhas de sangue é ruim é é muito doce assim sabe tá é tá tira foto aí então vai 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 posta nas redes sociais vai vai é isso roping casalzão 2018 2019 2020 2030 2040 2050 2060 2780 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, imagina a gente, 4 mil anos, nossa, imagina a gente comemorar 4 mil anos de casado, ou namoro, nossa, casado já tá pensando muito longe, vamos acalmar, tem duas semanas só que estamos juntos, calma, tá, imagina, já esqueceu aquele carreiro lá, Ah, Roberto Carreiro? Hum, esse dia eu entrei no Twitter dele pra fuçar as coisas e percebi que ele tá de papinho com uma das minhas arquimigas da época de acampamento, não tem nada com você mesmo, é, mas é, eu vou fazer as coisas, não, 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 eu não, Uhum, espero que não fica mesmo, tá, senhorita, pimpolha, repolha, ei, sim, ah, digo é nada, ah, peraí, por que esse coco assou o que eu lhe dei aqui? Porque senão ela vai morrer, eu não quero que ela morra, ah, ela tem que ser igual ao nosso amor, viva para sempre, ah, sim, pronto, O que é que você afastou? Esse tá meio estranho hoje, você pega um bom alho, tu sabia? Sua cara, eu, claro, com sangue out, ah, então, cogate faz sorriso total doce, sangue out, ah, entendi, o gaut é o da hotel lá, a questão é, olha o que eu aprendi, jotinha, Ninguém, ah, eu já sabia fazer isso, sabia não? Sabia não? Sabia sim, você me mostrou lá no porão, ah, é, é, é porque, tipo, eu não consigo fazer isso, porque meus poderes ainda não estão, tipo, eles estão, tipo, meio que neutralizados por causa que o anjo... Ué, você não é o vampiro mais forte da galáxia da faixa? É, mas é por isso que meus poderes estão neutralizados, aqui, eu tô com alguma coisa nessa roupa que eu não consigo tirar, que o anjo controla... Eu tenho o vampiro mais forte de todos, e você me transformou, eu tenho o mesmo quantia de força que você? Não, hahaha, porque eu vou transformar duas vezes já, entendeu? Ah, tá, mas eu vou, 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 sei lá, vou, vou dar um rolê aqui na escola, vou ver se eu encontro mais alguma coisa do anjo, se eu encontro o anjo, se ele já voltou nessas férias aí, e sei lá, você vai fazer o que agora? Eu não sei, acho que vou dormir. Hum, então tá, tá, boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Tente lembrar de uma coisa, a roupa, tem, tem um bagulho que ele consegue saber onde eu tô, então se ele olhou o computador dele recentemente, ou olhou alguma coisa dele recentemente, ele sabe que eu fui lá, aí eu preciso, sei lá, peraí, eu preciso fazer o minho pelo computador dele, peraí, tá, ele não tá aqui, ai, boa. Aqui, beleza, show, consegui me lembrar de tudo, ai, ai, que dor de barriga, acho que aquele sangue não tava muito bom, eu sabia que não era bom ter que tomar do sangue que tava guardado desde o mês passado, ui. Era o que tinha pra hoje, né, fazer o que, ai, meu Deus, eu não sei se vai aguentar não, ai, meu Deus, eu não conheço direito essa escola onde é que eu banheiro, ai, ai, calma, ui, que fedor, ai, ui, ai, ui, ui, ai, deixa eu fechar essa porta, ai, 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 ui, ai, que dor de barriga, ui. Tá, vai tá tudo tranquilo, mas sei lá, eu acho aquele sangue que a pimpolha me deu não tava tão bom não, hein, eu me senti meio mal, ai, eu preciso encontrar um banheiro aqui na escola, que acabe tudo piorando, eu nem lembro onde é os banheiros daqui, tá, mas é por aqui, mas será que é, ai, não, o que é isso, tá, dane-se, não quero saber o que é isso, ai, aqui não tem aquele caixão lá do, do Drácula ainda, ai, não é por aqui, Essa escola é gigante, eu não sei onde é que tá as coisas, ela tá fazendo uma reforma, isso assim tá cheio de sangue espalhado, tem coisas na quadra, ai, caraca, olha aí, solta, nossa, em cada corrida, cara, eu nunca me vi, não lembro de ter tanta coisa assim, tem até uma academia aqui, hum, acho que eu vou treinar o bíceps, hein, tá, mas não é nada por aqui não, hein, ai, meu Deus do céu, ai, o santo do zampiro me ajuda, ai, tá, ai, tá piorando, ai, meu Deus do céu, ferrou, ai, caraca, tá, Eu acho que é por aqui, por perto tem alguma coisa, ai, não, ai, meu Deus, ai, eu acho que é aqui, ai, ai, chutinha, venha a porta, ai, nossa, que pedoa, opportunity po' eu vou te bater, ai, deixa eu lavar a mão, sai primeiro, não, deixa eu cagar primeiro, eu também não, peraí, peraí Nossa, que perdoa aqui dentro, hein? Uh! Uh, olha! Uh! 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 Tá, tava minha irmãzinha aqui. Cê é louco? Por que você tá sentado aí? Eu não tô muito legal, sabe? Aquele sangue, cê me deu, fez isso aqui, fez estrada. Então, é que ele tava guardado já faz um mês. Um mês? Aí tava fora de fladeira, sabe? Se você é louco, se guarda sangue por um mês, vai ficar ruim. Ué! Eu fui pra aquela escola lá treinar, não tive tempo de comprar sangue novo. Não compra sangue, a gente mata bicho com sangue. Mas eu não gosto de matar bichinho. Ah, Nessia, o problema é seu. E agora cê pega e vai vir dar sangue ruim. E vem cá, sua mãe não te ensinou que é feio entrar assim, não? Tem que bater na porta antes, sabia? A gente tava com emergências. Ah, emergências, sim. Sei, suas emergências. Tá com a mesma emergência que você. Cê tá puro, ele tá perdendo ainda aqui. Ah, eu não vou dizer nada, porque cê tá a mesma coisa que eu. Tô sentindo o cheiro daqui. Ah, eu acho que é o seu cheiro que tá perdendo aqui. Ah, sim. Eu não vim daqui, eu vim de lá. É, eu também vim de lá. Não, pera. Eu vim de lá, exatamente. Não lembro de ter vindo você passando lá. É que eu aprendi um poder novo, é o poder que não tem poder. É tipo, deixa eu ficar aqui. Não tem esse poder. É que eu passei de morcego rapidão, você não me viu, entendeu? Não tem. O meu detector de vampiros apita quando passa. É, é sim. Olha, eu quero saber, eu vou jogar esse sangue aqui fora. E esse daqui também. Se você tá jogando sangue aqui fora, você poderia dar esse sangue pro anjo. E ele ficar rogando a ela também. Ah, vou envenenar o anjo. Vou trollar ele. Bora, bora. Pega esse sangue aí e guarda no seu bolso. Não, guarda no seu bolso. Ele vai ficar me verificando. Não posso ficar segurando essas coisas. Aí ele vai ficar falando, ah, é, eu vou ser. Já sei que você tem uma ideia. Que ideia? Vou chamar ele pra um jantar romântico e vou colocar um sangue remédio ali. Epa, não gostei disso. Não, mas relaxa, né? Não, é, só você chegar e não precisa de jantar romântico. É só você chegar aí e falar, tô, bebe aí. Vamos tomar um brinde de sangue aí. Ele vai beber. Vamos brindar a nossa futura escola. Isso, futura escola que até agora é a hora de começar essas aulas. Nada de um novo chegar. Pois é, né? Pra me ajudar no meu plano de escapar isso aqui. E olha só, o moceguinho que tava perseguindo, que eu acho que é o Draco, quando ele quebrou até aqui, ó. Tem que arrumar isso aí. E como você é professora, você deveria correr atrás disso. Primeiramente, eu sou professora, mas tá, tô de férias. Não precisa de férias. Não, não tem férias, precisa sim. Eu vou falar, poxa, tá tanto de férias. Não é, fala que ele vai estar mais vindo do que você. Ah, é, né? Você fica passando na cara que o anjo confia em você, que o anjo não sei o quê. Quem deveria você confiar e você fala essas coisas que eu pedi? Era eu, né? Que é eu que sou, que faço parte da sua vida. Não é. Ah, então eu faço ele confiar em você também. A gente pode bolar um plano. Gostei disso. Mas como é que ele vai confiar em mim? Ele nunca vai confiar em mim. Ele vai pensar... Não, não, é melhor não. Porque senão ele vai pensar que tem alguma coisa entre a gente. Você já... O anjo, ele tem um... Eu não sei se você sabe, mas ele tem meio que um filho. Eu não entendi muito bem aquilo. Você pode se oferecer pra ser babado. É o do filho dele. Ah, não. Ele não tem cabeça de martelo. Tá louca? Ela é o martelo ali, não é cabeça naquilo. Ela não é normal. Agora eu não entendi. Onde é que ele arranjou um filho? Mas tudo bem. Ele falou que comprou no mercado dos vampiros. Será? Como é que você compra um filho? Ah, filha, não é necessário de vampirar ele. Já sei. Vou comprar um Beto Carreiro novo. Pera aí. Nada. Disse nada. Tem folha amarela vampira da Silva. O que você falou? Eu falei que eu vou comprar um pote de sangue pra o Jotinha. Aham. Olha, eu tô de olho em você. É escultura que você faz. Você não nem pensa em ficar falando naquele Beto Carreiro. Relaxa, ele tá com outra. E daí? Eu também tô com outra. É, por isso mesmo. Não é pra ficar mencionando o nome dele toda hora. Senão, não dá certo assim. Entendeu? Eu posso pedir pro anjo apagar o nome dele da minha memória. Se você quiser ir com aquele negócio de hipnose, sei lá. Não, aí ele vai te hipnodizar pra você ficar com ele. Ah, é verdade. Ah, você é loura. Você não pensa nada, né? Nossa senhora. Ah, eu vou usar esse banheiro que eu tô precisando. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah.